Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a continuação desse projeto novo que eu estou fazendo, que eu mencionei uns dias atrás. O processo de criação de uma colagem, ainda mais a minha, do meu caso, que é bem tradicional, que é tudo feito à mão, é muito demorado. Pra vocês terem uma noção, eu fiquei três dias seguidos só fazendo pesquisa de referência, cortando papel, buscando mais ideias dentro do brainstorm, que é a junção das ideias, do que remete ao tema X. E é muito cansativo, e eu gosto de fazer isso bem detalhado, só que como é cansativo, tipo, tira muita energia, né? No meio desses três dias eu tirei um dia de pausa, porque eu não estava aguentando, porque eu fico direto fazendo, quando eu me enfio no negócio e eu consigo me concentrar e a coisa flui, o negócio vai e eu nem percebo, né? Às vezes eu até esqueço de comer, eu faço isso muitas vezes, né? O que não deveria, mas eu faço. E acredito que alguns de vocês também, né? Além das pesquisas anteriores que eu fiz, que foi a primeira leva de palavras e ideias que me remetem ao tema principal, eu fui caçar mais ideias, pedindo amigas que me falassem as primeiras coisas que aparecessem na cabeça delas sobre o tema, e aí eu pude caçar mais referência, pensar também mais coisas que me remetesse ao mesmo tema, do que elas já tinham falado. Quanto mais ideia, melhor, né? Então eu fui caçando isso, tentando transformar isso em imagem. E colagem, tipo, não tem, assim, uma regra que você tenha que seguir. Pra quem conhece o movimento Dadaísta, ele foi um movimento de explosão de ideias, sejam elas desfragmentadas ou construídas já pré-prontas, sabe? E isso tem muito a ver com a colagem, porque você desconstrói elementos pra construir outras coisas. E o meu problema com a composição, que era o que eu tinha mais dificuldade, e a Catarina Gushke me ajudou com essa coisa da colagem na época do meu TCC, foi em olhar pras formas de um jeito diferente. Não você olhar ela como um todo, mas em cada detalhe. E como que cada detalhe pode combinar com outros detalhes, que seriam outros elementos, e como que você pode juntar isso pra que fique uma composição, assim, falando no geral, interessante de olhar. Que não seja uma coisa só redonda, uma coisa só quadrada. Não, tipo, uma composição é o quê? Sei lá, você define e delimita um A4. Dentro de um A4 você vai compor com elementos, mas esses elementos se conversam, esses elementos têm um certo movimento, esses elementos têm, talvez, uma combinação de cores, que vem depois disso, no caso. Vocês vão ver mais pra frente que eu vou estar trabalhando com, estudando cores, pra colocar dentro do que eu quero expressar. Mas as formas, os elementos têm formas interessantes, que a gente geralmente não presta muita atenção, né? Com a correria e com desvalorização, acho que, dos elementos em si também, que acontece muito isso. Você começa a ver coisa onde não tem, depois que você começa a fazer colagem, isso que acontece. Mas é muito legal, porque você começa a criar, como é que eu posso dizer? Você consegue ser mais flexível e consegue encontrar, talvez, soluções pros seus problemas, dentro do design, da ilustração, que você pode resolver de outras maneiras. Porque a colagem é muita experimentação. Isso também teve muito a ver com uma matéria que eu tive na pós-graduação, que é muito legal, que foi daí que apareceu tantas colagens na minha vida de novo. Por mais que eu tentasse fugir delas, porque elas são muito cansativas, mas não deu certo, elas voltaram pra minha vida. Então é muito bacana, tipo, você consegue, ao mesmo tempo que você consegue fazer, no processo todo, você tá prestando atenção em fazer todo o que você tem que fazer de um projeto. Sua cabeça tá lá, funcionando ali ainda, por mais que você não ache que esteja, mas ela tá. E aí você começa a pensar, putz, meu, posso fazer isso de outra coisa. Por quê, né? Será que vai dar certo? Sei lá, você tenta, se não der também, você volta. Então, quando eu faço as composições dos colagens, eu não colo direto. A primeira vez que eu fiz, eu já fui colando direto, né? Meu lado virginiano já foi gritando. Mas, assim, eu aprendi que, né, colagem é coisa flexível. Então, ela pode ser, mas também não pode não ser. Você pode querer mudar ela mais pra frente. Então, eu colo inicialmente com durex, né, superficialmente, assim. Se eu não gostar disso, eu só vou mudar depois. Mesmo depois que eu caçei todos aqueles elementos, eu ainda fui, né, caçar mais. Tinha uns que eu não achava, tipo, não era compatível com o que eu queria, então eu tive que imprimir. E todas essas folhas que vocês estão vendo que eu imprimi aí, foram todos papéis reutilizáveis. Por quê? Eu gosto muito de guardar papéis que eu sei que, sei lá, não deu certo esse trabalho, então deixa aqui que eu posso usar depois. Eu detesto gastar papel, sou muito pão dura. E eu penso muito nessa questão da sustentabilidade também. Tipo, eu tô sempre anotando coisa, então, sei lá, se eu imprimir um trabalho e não deu certo, eu não vou jogar ali fora. Eu vou guardar e vou, sei lá, usar o avesso dele pra escrever qualquer coisa que eu precise mais pra frente. Então eu peguei todos os papéis de trabalhos que deu erro, de testes, de planner, de tudo que vocês podem imaginar, e usei o lado avesso dele pra imprimir essas minhas referências. Então, não gastei papel. Tentei usar o máximo possível de papel, encaixando tudo as imagens que eu precisava imprimir, das referências e tal. Então, tá tudo resolvido, consciência está limpíssima, não está pesada. E isso é bem bacana. Então, e outra dica muito legal, que eu não sei se vocês sabem, eu lembro da época do ensino médio, que tinha um lixo que a gente deixava só pras coisas recicladas. Eu não lembro, acho que foi uma professora de biologia minha que falou que se você quer mandar jogar fora um papel pro lixo, pra reciclar. Nunca corte, você tem que rasgar, porque parece que quando você corta com tesoura, com estilete, você tá cortando as fibras do papel e parece que isso dificultava em relação a reciclar e tal. Então, todo papel que eu tenho aí, eu tô rasgando na mão. Um ou outro que eu corto, que não tenho como rasgar, porque é muito grosso e tal, né? Mas, muito legal saber isso. Então, bom compartilhar informações. Então, sobre aprender colagem, foi no olho. Eu tive umas orientações da minha professora da época, que eu tava super perdida em relação ao meu TCC, que foi lá o que ela me ajudou, que eu mencionei pra vocês antes. Mas não tem, tipo, uma regra certa de como fazer colagem. Você só pega coisas que você gosta muito, sei lá, referências que te inspiram ou referências que possa expressar alguma ideia principal. Você recorta e vai montando como se fosse um quebra-cabeça e vai tentando buscar se essa arte, no geral, tem um movimento, se ela transmite alguma coisa. Por mais estranho que fique, as minhas referências dentro da colagem entram muito em relação a uma coisa surrealista, porque, geralmente, eu trabalho com movimento nas minhas colagens, né? Você olha alguns trabalhos, geralmente, tem muito corpo humano, geralmente, os braços, as pernas estão dobradas ou retas. E aí, o caminho que o olho faz na imagem é um tipo de movimento, porque, ou se o braço tá muito reto, pode ser alguma coisa mais... com velocidade, talvez, uma coisa na diagonal. Então, essas coisas falam muito por si. E eu acho bem bacana trabalhar com isso. E aí, tem a questão de pegar outros elementos, plantas, que eu gosto bastante de colocar botânica no meio das colagens. Mas isso é uma característica minha, que tá dentro do meu processo criativo. E sobre o processo criativo, eu já falei muito aqui pelo canal, tem uma playlist só disso, que eu acho que é super importante todo mundo assistir, por mais que tenha poucas visualizações lá, que eu fico triste, porque é um assunto muito importante e ninguém dá valor. Tipo, olhar pro trabalho alheio, a gente acha que vai resolver os nossos problemas com estilo, né? Mas não, a gente tem que olhar pra nós mesmos, pra nós dentro. E as suas respostas estão dentro de vocês, então, prestem mais atenção no seu processo criativo e não do vizinho. Porque não vai ter as suas respostas, né? Então, as minhas colagens são muito surrealistas, tem muitos seres humanos, plantas e alguns elementos aleatórios que acabam conversando com o tema, se for o caso. É isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!